O que que é isso aí, amor? Gente, meu filho vai ter uma bicicletinha. Mentira. Olha o lookinho, gente. Olha o que é esse daqui. Ah, ficou bonitinho, vai. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal. Mais um vídeo aí de vlogzinho. Esse mês de dezembro, não sei se vocês perceberam, a maioria das youtubers tá fazendo vídeo aí toda semana, todos os dias, na verdade. E mais de rotina, eu estou fazendo focado em organização. Mas esse final de semana vai ser muito legal, muito gostoso. Vão ter muitas coisas legais acontecendo e eu quero levar vocês a começar por hoje. Hoje é sábado. Meu marido acabou de chegar aqui com essa bike. É uma bike, gente, de equilíbrio pro Nathanael. E desculpa, né, se você não me conhece, eu sou Bruna Fernandes. Meu canal aqui, a gente fala sobre organização, maternidade, dona de casa, né? Enfim, essas coisas básicas da vida. E eu tenho um filho de dois anos, né? E o meu marido, né, trouxe uma bike de equilíbrio pra ele. Eu não sei se vocês já viram essa bike, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como funciona. Ela é muito legal pra desenvolver coordenação motora da criança e tudo mais. é recomendada a partir dos três anos. Mas, não sei se você também nunca viu meu filho, mas eu vou mostrar. Não, correção. Ela é recomendada pra crianças de um a três anos. A três anos. A marca, a marca, falou pra três anos. Mas essa bicicleta, ela tem que estar pra crianças de um a três. Ah. Ela vai trabalhar justamente por graça do motor e equilíbrio. Então, é isso. Vocês escutaram? É isso aí. Então, ele vai montar aqui, né? Você vai montar agora, amor? Ou você vai esperar o Natan? Eu vou. Vou acordar. Vai lá, amor. Gente, quero só ver a reação do Natanael. E hoje ainda tem uma festa da filha da minha melhor amiga. Então, eu preciso ainda me arrumar. É tipo daqui uma hora a festa. Então, a gente vai montar a bicicleta, eu vou me arrumar. E é isso. O Natanael está dormindo. Então, quando ele acordar, a gente vai arrumar ele. Já preparei o lanchinho que eu vou levar pra ele pra festa. As frutinhas, tal, tudo que ele vai comer. E depois, gente, à noite, saindo da festa, meu marido vai me deixar lá no Ibirapuera. Deixa o avião passar. Gente, aqui tem muito avião. Oi, seu avião. Tchau, seu avião. Meu marido vai me deixar lá no Ibirapuera, porque eu vou estar de escala na Conferência Profética. A gente é do Bola de Neve e eu vou estar de escala lá nos atalaias. Não sei se eu vou conseguir mostrar alguma coisa pra vocês, porque eu não posso ficar com o celular, né? Mas, se der, eu vou gravar. Então, é isso. Vou levar vocês. E amanhã, não sei se eu termino esse vlog amanhã. Ai, gente. A porta bateu. Igreja Bola de Neve. Tem gente que não sabe. Ah, gente. Bola de Neve, ó, meu marido. Igreja Bola de Neve, tá? Tem gente que acha que é sorveteria. Tem aqui em Guarulhos uma sorveteria. Bola de Neve. Mas é da Igreja Bola de Neve, tá? E é isso, gente. Vou levar vocês. Fiquem aqui comigo. Vai ser um vlog bem dia a dia. E é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, já fica aqui comigo, gente. Já se inscreve, deixa seu like e vamos começar mais um vídeo. E é isso. E é isso. E é isso. Não sei, mas... Pelo amor de Deus. Tá falando que é do valor, é doido mesmo. Quero ver se não vai ser seguro. Tá seguro e se não tiver ele caído, não vai nem machucar. Ah, linda. Amei. Olha, gente. Se vocês tiverem interesse, é dessa marca aqui, ó. Rava. Rava Cycle. Qual que é o nome dessa bicicleta, pelo amor de Deus? Bicicleta de equilíbrio. Bicicleta de equilíbrio, gente. Não tem... É isso. Foi fácil até. Bom, vamos esperar o Natan acordar agora. Acho que daqui a pouco ele vai acordar. Que horas são? Deve ser uma e pouco, né? Meu Deus, tenho que me arrumar. Uma e dez. Vou me arrumar porque a gente tem intenção de sair daqui uma e meia. Ah, o festa começa duas horas. Não, acho que a gente vai sair até as duas da tarde. Porque até o Natan acordar e tudo mais, escolher arrumar ele. Amor, vai lá fazer a barba já. Já vai se arrumar. Eu vou me arrumar, gente. Eu tava dobrando roupa. Então... Ainda tenho um monte de roupa na cama. E eu tenho que escolher o meu look. Gente, tá uma ventania aqui. Olha, tanto de roupa pra guardar. Mas tá ótimo, gente. Porque tava calor, então ajudou a secar rápido essas roupas. Eu tava precisando. Eu vou me arrumar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, eu já tava maquiada, né? Então eu vou passar só uma sombra. Olha essa paleta que linda. Ganhei de uma amiga minha, gente. Maravilhosa. Esqueci. Ai, qual que é a marca? Ah, da Rino D, gente. Linda, viu? Te amo, viu, amiga? Obrigado. E... Vou só fazer um basicão aqui, sabe? Sabe quando você faz um esfumado? Nem sei se vocês vão conseguir ver. Vou olhar pela câmera. E aí eu tô usando, ó. Misturinha. Desta, com esta, com esta. Aí ele fica meio rosinha. Deixa eu ver. É um rosinha. Sou péssima pra fazer isso, gente. Não sou boa pra isso. Eu vou voltar arrumada. É melhor. Olha o lookinho, gente. Olha que vestido lindo. Eu amei, gente. Comprei ele na Renner. Nessas liquidações, sabe? E o Nathaniel já acordou. Já é uma e meia. Já são uma e meia. E eu vou dar uma geral aqui no quarto dele. Porque, gente, tá uma zona. Ele foi dormir. E aí, é... Eu deixei tudo bagunçado. Geralmente eu arrumo, sabe? Mas eu vou dar uma geralzinha. Ele tá tomando banho. Que meu marido vai trocar ele. Ai, gente. Quero só ver. Ele vê essa bicicletinha aqui. Ele não viu ainda. Provavelmente, muito provavelmente, ele vai querer levar pra festa. Quero só ver como isso vai ser. Mas deixa eu arrumar logo o quarto dele pra eu poder ficar mais tranquila. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. um bloquinho de montar quer dizer, quer dizer, não, 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 nada não, 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 não pode saber, né não, já era já era, galera, eu escutei acho que eu vou te dar umas cuecas, umas meias nossa, papai, cueca e meia isso é coisa de dar pro seu filho meu marido tá mais ansioso que tudo eu quase andei, quase fui dar uma volta com ela e perfume perfume é o que passa dá a mão, passa a pessoa filho, ensina como passa perfume fala, galera, olha ai, que lindo gente, é um príncipe é um príncipe ai, meu Deus, não aguento passa no nariz como que passa no nariz? ah passa na orelha ah, muito bom seu lindo ai, gente, vou só dar uma arrumadinha assim mesmo por cima porque a gente tá atrasado deixa eu ver se você tá cheiroso é vamos ver o presente? vamos tem um presente pra você lá na sala vamos ver se você gosta ali na sala ali, ó, filho que isso, galera? aqui, ó, vai essa perna faz assim, ó isso acho que tem que baixar mais o banco vai abaixar o banco é bom, então tem que abaixar porque senão eu fiz água bastante ai, que coisa linda nossa, filho o que você achou disso? senta no banco isso, filho no banco isso agora vai nos pezinhos não, não tem pedal, filho isso, vai, vai vem aqui com o pai traz aqui vem ó, papai vai te ensinar senta aqui segura aqui, ó essa mãozinha segura aqui segura aqui isso agora vai andando com o pé vai, com o pé isso vai, vai quer que você tire a mão não gostou, filho? o papai vai te ensinar é assim, ó olha o papai, ó senta aqui grava assim, ó vai, filho faz igual, papai agora eu vou colocar aquela música que faz acho que o presente não agradou, criança filho, você não gostou? gente, vai acostumar, né tem que deixar deixa ele se familiarizando e, nossa eu tô achando que essa maquiagem tá escura não, mas tá bom vamos, galera então vamos? vamos pra festinha? vamos pra festinha, gente deixa eu terminar de de fazer aqui o lentinho dele porque eu sou o tipo da mãe que a criança vai pra festa e eu levo comidas, né ainda mais que ele não vai almoçar então é sempre bom levar um um pouquinho de comida eu vou levar um ai, agora agora que eu lembrei vou levar também um que é importante a gente tem que ir, minha vida vamos agora vamos é, gente a bicicletinha tá aqui vamos ver se ele vai se acostumar com isso aí ai e olha nós já vamos eu tava tentando olhar pra ver se minha maquiagem tá muito escura mas tá boa ou assim mesmo até porque a gente não tem tempo, né vamos embora nossa, que calor não sei se escolher vai ficar certo ou não mãe oi não falei não vamos vamos, filho olha, papai tem que fazer um negócio direito, pai cuidado chegamos, gente ai, aqui é tão gostoso é bom porque, ó tem parquinho pras crianças Nathanael tá aqui ele achou umas amiguinhas, né filho tava com um cachorro, gente nem sei da vizinha ele ama cachorro e tá um calor um calor que, ó não tá fácil, né filho filho dá oi Nathanael tá olhando o mato o que você tá olhando aí? é isso vou mostrar pra vocês a decoração tá muito linda ela tá de cinderela por isso que eu vim assim by princess também Nathanael também azul ai gente, um bicho tchau 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 Tchau, tchau. 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 Temos um menino, ó, motorizado, só que sem sapato. Agora esse daqui, ó, vai pra onde? Vai pra uma criança, ó. Vai pra uma criança, porque agora eu sou grande, galera, eu tenho uma bike. Bom dia, vocês já viram aí que a gente já saiu de casa, né? E eu de cara lavada, gente. Vou me maquiada no carro, vamos pra minha sogra. E depois vamos ver. Ai, cansei, gente. Ontem chega aqui tarde, daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Você recompõe aí, meu. Cinco camisetas por cem reais. Nossa, será que presta? Olha pra vida. Ai, gente, isso é engraçado. Você sabe que eu baixei os vídeos pro computador, só que eu não tenho certeza se eu baixei. Olha a vida quando eu puder colocar um som. Tá. Maquiagem bem basiquinha, né? Vamos descarregar, né, filho? Ai, meu amor. Gente, ele tá muito apaixonado por câmeras. Ele vê assim... Oi, filho, fala. Oi, galera, tudo bem? Ai, não aguento. Faz um X, filho. Faz assim... X, gente, eu sou fofuruxo. Fala... Chegamos na vovó? Chegamos, gente. Chegamos. Provavelmente não filmarei mais nada. Volto mais tarde pra conversar com vocês. Olha, gente, que fofo. Muito lindo, né? E ele acende, ó. Acho que tá claro, né? Não vai dar pra vocês verem direito. E aí, o que que aconteceu? O coitado do Nanatan tropeçou e quebrou. Só que ele quebrou assim tão bonitinho que... Vou mostrar pra vocês. Quando eu encaixei ele aqui, ó. Ai, cadê? Olha só. Não dá nem pra ver que tá quebrado. Então, eu vou passar uma colinha quente pra poder arrumar. Ah, enquanto isso... Vou deixar a cola ali. Vou mostrar o que a minha sogra me deu, gente. Esses descansos de... De copo. Ai, olha que lindo o tema natalino. Ela me deu três desse estilo. E... Três desse daqui, ó. Pra montar a mesa posta. Fica bem bonito, né, gente? A minha mesa tem quatro lugares, então dá pra colocar dois, dois. E eu amei. Achei lindo. Agora eu preciso dos jogos pra montar uma mesa posta, né? Quem sabe ano que vem eu vire uma... Uma blogueira que vai mostrar também mesa posta nesse canal, gente. Que hoje em dia, o máximo que eu tenho é isso. E mais um outro kitzinho lá. E só. Ai. Deixa eu arrumar logo isso daqui. Que eu quero... Eu tenho os vídeos pra editar. Tem bastante coisa, na verdade. Então eu preciso focar. Nossa, eu tô olhando aqui. Eu nem usei essa cola quente, gente. Primeira vez. Comprei na Armarinhos Fernando. E eu tinha comprado porque eu precisava colar umas coisas aqui. Agora eu não entendi. Por que que eu não usei? Ai, eu acho que eu vou aproveitar que eu tô com ela aqui. E vou colar o cesto lá da sala. Porque, ai, gente. Esse cesto é uma novela. Toda vez Nathanael, que eu arrumo. Nathanael pega, vai lá e quebra. Ai, ele não é de quebrar as coisas, sabe? Mas, tem algumas coisas que ele cisma em querer brincar. E não é de brincar. E ai dá ruim, né? Obviamente. É. Gente, bem fraquinha, assim. Essa fala quente. Tipo. Ai, se eu não tomar cuidado, ela vai quebrar. Bem fraquinha mesmo. Também, acho que foi... Ah, que legal. Comprei o basculão de cola errado. Tinha que ser um grosso. Esse é o fino. Será que vai dar certo? Ô, Jesus. Ai, também nem gostei dessa cola. Vamos ver se vai dar certo. Vou deixar esquentando aqui. Qualquer coisa, olha. De dois não vai entrar, óbvio. Ai, que saco, né? Quando a gente compra o negócio errado. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai funcionar. Por isso que, às vezes, eu não gosto de comprar coisa vagabunda. Porque... Nem... Cadê o preço? Acho que foi R$10,99. Muito baratinho. Não recomendo essa marca. Ah! Foi o melhor que deu pra fazer. É. Acho que dá pra deixar de enfeite assim, né? Bonitinho ainda. Ai, que ideia, não? Esse meu filho. Pronta cada uma, gente. E, ah, detalhe, né? Ele já tinha quebrado aqui essa ponta também. Aí a gente passou uma canetinha. E, ó, assim vamos. E aí, gente? Eu tirei esses dois daqui, ó. E coloquei esse daqui. Ah, ficou bonitinho. Vai. Dá pra dar uma disfarçadinha. Vamos ver se é aqui mais escurinho. Ixi. Parou de funcionar agora. De tanto que eu mexi o negócio. Agora parou. Ah, vou... Ah, ficou bonitinho, né? Um pouquinho de Natal aqui no meu... Na minha cozinha. Vou guardar esses dois aqui. Nossa, essa cola quente aqui. Horrível. Ai, gente, é isso. Foi esse o vlogzinho. O vlogmas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Estou com muito calor. Agora eu vou... Editar vídeos, né? Pro canal. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De passar esse final de semana aí. Esses dois dias comigo. Se vocês gostam. Aqui do canal a gente está aí, olha. Com uma meta incrível pra esse próximo ano. Eu quero produzir muito conteúdo. Eu quero... Eu quero dar uma repaginada. Uma cara nova. Eu quero trazer muitas coisas novas e conteúdo pra vocês. Então, já se inscreve aqui. Já deixa seu like. E conta pra mim o que você gostaria de ver aqui também. Me fala. Quem sabe eu não posso trazer aí nesse 2023 do canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau, tchau.